Transmissão do treino ao vivo, apresentação do Alan, voltas importantes na atividade desta segunda e atualização sobre a situação física do Bruno Henrique. Esses foram os ingredientes do dia marcado pela reapresentação do Flamengo visando o decisivo jogo diante do Atlético Paranaense pela Copa do Brasil na quarta-feira. Confira tudo aqui agora na Flá TV. A Flá TV abriu o dia com a transmissão ao vivo da parte inicial do treino. Seguindo o processo de recuperação, Gabi e Léo Pereira voltaram a participar da atividade com o grupo. Também ao vivo, a Flá TV transmitiu toda a apresentação oficial do volante Alan, que já tem treinado com o grupo e está à disposição de Jorge Sampaoli para estrear. Cara, eu estou feliz demais. O grupo que a gente tem aqui, como eu disse, além de ser o maior clube do Brasil, é o melhor time. Então, estou feliz demais de estar aqui e vim para somar, vim para ajudar. Eu ainda não conquistei títulos com a camisa do Flamengo, claro, e vim para esse objetivo. Quero conquistar títulos e estou preparado. Música 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 Bruno Henrique realizou exames que diagnosticaram estiramento ligamentar após, após entorce no joelho e tornozelos esquerdos. Vale lembrar que as lesões não ocorreram na perna atingida por uma grave lesão multiligamentar no joelho, que foi o direito, em 2022. O tratamento da vez é com fisioterapia. Ídolo, desejamos uma pronta recuperação para você. O próximo treino e último antes do jogo com o Atlético Paranaense será realizado na manhã desta terça-feira, com a cobertura sempre especial da Flá TV, inclusive com imagens exclusivas da viagem até a Curitiba. Fica ligado aí, Flá TV é mais Flamengo para você. Música Música Música